Música O Caribe realmente tem muitos lugares paradisíacos. E o Chiquinho da Getúria escolheu o mais completo deles, o Caribe Mexicano. Música Estamos na Riviera Maya, onde nós temos o Parque Xilhá, o maior e mais belo aquário natural do mundo. Música O Chiquinho da Getúria chegou no paraíso sagrado do México, o Parque Xizcaré. Música 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 Primeira fila, VIP, 45 minutos de barco até chegar na ilha paradisíacos. Música 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 Estamos na área VIP do Parque Garrafon. Aqui você, além de ter um lugar muito bem preparado para uma hora de descanso, jacuzzi, piscina, restaurante com ar-condicionado e uma comida. Lembrando, estamos na área VIP. Olha o drink que prepararam com as cores do México. Não tem como ser melhor recebido, Sérgio. Turista aqui, só se dá bem. Salud! Saúde! Saindo da área VIP, agora a gente vai ter um pouquinho de adrenalina, porque sim, os amurreres também têm adrenalina. Tiroleza, Sérgio, está prontinho? Para quem gosta de emoções, isso aqui é um prato cheio. Eu não estou amarelando, hein? Estou vendo. Estou vendo, gostei. Vamos embora. Giovana, este Parque Garrafon me surpreendeu. Quem gosta de aventura, tem. Quem quer saber de relaxar, tem também. Sala VIP, tem. Logo, mordomia, também tem. Pense visualizar essa piscina infinita. E o mar do Caribe? O que não tem aqui? Não tem mau humor, não tem tempo ruim, não tem chuva, tem só alegria. Bem lembrado. Cor. Se você está gostando, já sabe onde adquirir um pacote. Vá na Laje Tour, montamos um pacote especial para você conhecer essa ilha paradisíaca. Vem conhecer esse azul do Caribe. Mais uma atividade aqui no Garrafon. Chega de bordovia, chega de piscina. Agora é olhar peixinhos. Vamos ver os peixinhos. Vamos ver os peixinhos. Gente, eu começo falando que agora é o momento on, sabe o que a gente tem aqui nesse tanque? Golfinhos, sabe o que a gente vai fazer? É nadar com eles, que delícia Sérgio. Deixem as emoções fluírem, que os nossos corações já estão rios. É muito cuti cuti. Tchau. 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 Como vocês puderam ver, esse show realmente mexe com as emoções. Tem que estar com o coração em dia, Sérgio. Eles são muito fofos. Cuide da sua saúde. A nossa está em dia. Porque para poder curtir esse tipo de passeio, você tem que estar com o coração a mil. Quem cuida do nosso coração, Sérgio, porque uma vida saudável começa por você. Atenção nisso. Cancun, paraíso aquático náutico. Estamos nós aqui devidamente paramentados para Sérgio. Vamos fazer o Jungle Cross. Vamos pegar uma pequena lancha para duas pessoas, dar uma navegada perto da marina e vamos achar um ponto de mergulho para fazermos a flutuação com o Snorkel. Que delícia! É Cancun? A primeira aula. Parece-ifs. Começam as almas. Até esse meeting para agora. Bem, todos os outros minutos no colaboração. Amor. Tchau. Lá, tchau, tchau. Música Depois de um passeio com essas lanchas, brincando um pouco nesse mar bonito, chegamos aos arrecifes. Agora nós vamos fazer a flutuação e observar a fauna e a flora da região. Vamos lá! Música 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 Estamos no Museu da Tequila, uma parada obrigatória para todo turista que visita a cidade de Cancun. E se você tem curiosidade, assim como a gente, de saber como é que essa bebida tão interessante e de raiz extremamente mexicana se desenvolve, venha acompanhar os passos aqui desse circuito do museu. Música 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 Música